E aí corredores, será que já é seguro voltar aos treinos na academia? Eu vou te mostrar isso agora. Fala corredores, tudo bem? Meu primeiro vídeo falando com máscara, então eu espero que vocês relevem se o áudio não ficará contento, porque afinal eu estou dentro da Care Club e aqui a regra é estar aqui dentro está de máscara, então não vamos fugir da regra. E vou mostrar para vocês o meu primeiro treino, o que pode ser de repente, pode ser inclusive o último, né? Vamos mostrar com calma então o meu retorno aos treinos aqui na Care Club. Será que é seguro, será que eu vou ficar aí confortável, será que já é momento de voltar aos treinos que eu estava fazendo aqui lá em março, que saudade daquele tempo. Então vamos mostrar para vocês o que que ou o sentimento de quem está voltando aos treinos ou não, né? Porque como é que está o espaço agora, como é que está as mudanças. Mas a partir de agora, vamos mostrar então desde lá do portão de entrada até os treinos aqui, beleza? Então roda aí. Vamos mostrar então como é que é o meu primeiro dia de treino aqui, de volta, né? Na Care Club, porta está fechada e vocês vão acompanhar comigo toda essa experiência, essa novidade, essa nova realidade, que é os treinos nesse momento. Então, ó, porta está fechada. Bom dia, meninas. Bom dia. Ó, primeira coisa, né? Tem aqui e tem aqui também, né? E tem. Pera aí, então deixa eu botar a câmera aqui para você fazer, ó, para o pessoal poder te ver. Deixa eu checar se a temperatura, tá bom? Certinho liberado. Ó, espaço. Espaço aqui, ó, para não ter contato, né? Exato. E aí, Jane. Oi. Vamos lá fazer um tour guiado? Pessoal não conhece, né? Não lembra, tem muito tempo que isso não aparece aqui, né? Isso. A gente estava no dia em São Paulo. Pois é, eu já estava morando aqui, que era a minha chave de volta, né? Tá tudo funcionando aqui? Tudo funcionando, de acordo com as regras de ouro da prefeitura, de distanciamento, de higienização. Vamos lá que eu vou te mostrar. Não, primeiro eu vou mostrar aqui. Depois a gente sobe lá. Tá bom. Se eu quiser voltar, falar com o doutor Caio aqui, ó. Só vi, já posso tomar banho? E aí? E aí, cara? Quanto tempo eu não te vejo, cara? Beleza? No voo. Já posso tomar banho normal? Sim, você pode tomar banho, mas você tem que trazer a sua própria toalha. Tá. Assim como você tem que trazer também a sua própria garrafinha pra encher, pra beber água, porque a gente evita o toque e o contato pra evitar a contaminação. A quer, a gente tem que lembrar o seguinte, a quer não é uma academia, né? Ela tem o espaço também de fisioterapia, que é o caso aqui agora. É um espaço integrado de saúde, que envolve tanto um gerenciamento médico, como a fisioterapia, o treinamento, entre outras áreas da saúde que vai integrar pra atingir esse objetivo. Aqui na fisioterapia, as matas estão espaçadas, o uso da mágica no auditório. É um espaço que eu só vim aqui uma vez, graças a Deus, só que eu falei pra me recuperar da maratona no ano passado. O lado de lá, você já conhece, que é a área de crio, né? Agora, vamos subir então? Vamos subir. É aqui que a coisa acontece, né? Mas antes de chegar lá na sala de treino, essa aqui é o segundo andar, a Kerylin tá atendendo. Aqui vocês lembram da Kerylin? Pois é. Aqui é a sala de biopiedância. Ali é a temida balança. E vamos então pra onde interessa, né? Que é a sala de treinos. Aqui vocês já lembram que é a sala da doutora Renata. Tem que voltar, inclusive, aqui pra fazer de novo, né? E como é que ficou agora a sala? Vou botar a imagem. Como é que era antes a sala? Dá uma olhada aí. E agora a sala tá assim, ó. Cada um no seu quadrado, é isso mesmo? É isso mesmo. As áreas estão pré-definidas pra, enfim, compactuar com o regulamento da prefeitura, que é o espaçamento dentro da sala. E a gente diminuiu também o número de pessoas que frequentam aqui. A gente já adotava o agendamento antes da pandemia. E agora a gente tá agendando com a metade da capacidade. E sempre prezando pelo distanciamento e pela organização. Agora aqui na sala a gente disponibilizou também papeleiras, álcool 70, pra higienizar antes e depois do uso de cada equipamento e de cada acessório, que é bem importante. Algumas mudanças ficaram... Tudo que encosta tem que limpar, né? Tudo que encosta tem que limpar. E tudo que a gente encosta, que não tem condição de limpar, a gente tirou. Então a gente não tem mais os copinhos. Não tem copinho, é. Mas você traz a sua garrafinha, que o bebedouro tá aqui, é só encher e a hidratação não pode faltar. Então ó, os aparelhos continuam, que nada mudou, os mesmos aparelhos, só que cada um com a demarcação. Ou seja, então são quantos alunos por hora que a gente pode fazer o treino aqui agora? São seis alunos por hora com o agendamento prévio. Então vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadrados. Ou seja, daria pra ficar dez pessoas aqui, mas teria que ficar fazendo aquele rodízio, não é chato. Então são seis. Isso, são seis pra, além de evitar a aglomeração, manter o distanciamento, também ficar confortável, né? Porque as pessoas precisam circular. E as demarcações estão feitas assim, pra gente deixar essa área de circulação livre, pra que os professores ou então as pessoas que não estão usando os equipamentos possam circular sem ter muito contato. Pra pegar o equipamento também, por exemplo, vai pegar um caixote, vai pegar a bola, tudo isso tem diferença. Agora, você falou de conforto, eu tô falando, eu tô vendo ali uma coisa de conforto logo ali em cima. Ar-condicionado, como é que funciona isso aqui agora? Porque eu tô vendo que as janelas estão abertas, né? Pois é, o ar-condicionado tá ligado. Mas pra renovar o ar, que é uma condição também de manter o ambiente aberto, a gente mantém as janelas abertas. Então o ar tá sempre sendo renovado, mas climatizado, porque a gente mantém os ar-condicionado. É, porque tá ligado ali agora, né? Exato. É uma coisa. Ou seja, não tá aquele ventinho fresco, é só o ventilador, né? Exato. Agora você ficou no escuro, vem pra cá que você não tá aparecendo. E aí ficou só o ventilador ligado. E beleza, daqui a pouco eu vou mostrar o meu treino aqui. E vamos lá em cima, que é uma sala que teve mudança também, né? Ali a sala de massagem do Diego. Saudades do Diego. Vamos lá mostrar como é que tá lá em cima? Vamos mostrar. Ó, aqui em cima então teve mudança, né? Daqui a pouco a gente mostra ali a sala do Diego. Mas aqui, ó, pra eu fazer treino de bike ou na esteira, posso correr sem máscara? Não. O uso da máscara é obrigatório dentro da Care Club em todos os ambientes. Mesmo que você esteja sozinho na sala de treinamento, o uso da máscara é obrigatório. Tá, então, ó, qualquer aparelho que eu venha treinar aqui, saudade da esteira. A esteira aqui é muito boa. E também, ó, detalhe, ó, olha o tamanho dessa janela. Nunca vi essa janela aberta, primeira vez. Vamos lá então, saudade do Diego. Vocês lembram do Diego? Aquele que apertava pra todos os lados e inclusive agora tem... Aliás, inclusive, a sala do Diego era aqui, né? Pois é. Teve mudança. As bikes passaram pra cá. Aqui ficavam as bikes. E agora tem... E agora tem dois ambientes. Vamos lá mostrar o Diego, então, já posso marcar a massagem com ele ou não? Já, já pode marcar. Inclusive... Tava esperando aqui já, né? Essa sala de... Mão pesada. De spa melhorou. Agora são duas salas, né? É, agora... Saudade de você, cara. Ah, sim. Dá umas apertadas. Você levou seis meses pra vir comigo, agora você tá falando que tá com saudade de mim. E eu quero ver se essa saudade é real. Mão pesada. Galera, satisfação tá aqui de novo com vocês, tá? Quero dizer que agora o spa aqui na Kera mudou. Antes a gente tinha uma salinha e agora a gente tem duas. Porque a demanda começou a aumentar e, consequentemente, a expansão veio. Tem eu que trabalho com a massagem desportiva, né? Que é o que a gente acompanhava várias vezes, né? E agora a gente tem um outro profissional, que é a Tássia. Que além de trabalhar com a massagem desportiva, vai trabalhar com a drenagem e a relaxante também. Drenagem é só pra mulher ou pra homem também? Não, pra todo mundo. Tem esse negócio, tem que explicar, né? A gente não sabe, né? Exato. Então você faz as duas massagens? Isso aí. Só uma mais pesada ou uma elétrica do Diego? Não, também é pesada. E tá fácil só marcar o horário agora contigo aqui? Porque era difícil falar com você, né? Agora tem duas, né? Agora tem. A agenda aí dobrou, então, pra ter um espaço assim. Só ligar e marcar, que a gente tem os horários disponíveis aí. As mudanças aqui que a gente já tá acostumado, né? A higiene já era 100%, mas agora todo mundo de máscara e tô vendo ali que a janela tá aberta, né? É. Essas são as mudanças. A gente tá tentando manter a janela aberta. A gente já mostrou lá embaixo a janela aberta. A circulação do ar. O ar também tá ali, mas aí fica só o ventilador, né? É, só o ventilador. A gente plastificou a máquina, né? Se era só o corino, fica melhor pra limpar. A cada troca de cliente a gente faz a higienização do local. Tem as toalhas, né? Mas é só pra cobrir o cliente e na hora que ele for embora. Se ele quiser limpar o pé, limpar a mão, a gente oferece o alto e ele faz essa higienização dele. É bom trazer a nossa de casa também? É, óbvio. Seria interessante, tá? Já posso marcar a massagem? Pode marcar. Mas tô treinando leve. E aí? Não tem problema. O intuito agora, nesse momento, é a gente começar a ganhar mobilidade. Lembra que quando você veio a primeira vez, você tava num ciclo muito forte, né? Treinando pesado, tanto a musculação quanto o treino na rua. O seu volume, a sua intensidade tava muito forte. Então, naquele momento, a gente começou com a massagem pra você prevenir a lesão, não ter lesão durante o seu ciclo. Nesse momento, pode retornar pra massagem. Por quê? A gente começa um trabalho de base. Então, a gente começa... Pré-temporada. Exatamente. Começa devagarinho pra gente começar a ganhar aquela mobilidade que a gente precisava ganhar muito rápido. Agora não. Agora a gente tá com mais calma. Só marcar a minha hora, então? Só marcar a sua hora. Beleza. Vocês viram aí, né? Então, ó. Viremos em breve, hein? Viremos, viremos. Pode vir que você vai ver só. Sem show, hein? Vamos lá embaixo, então. Já passeamos por todos os ambientes aqui da Quer. Agora, Regiane, me conta aí. Tem mais algum detalhe? A gente tava vendo que tem uma plaquinha ali, pra algumas orientações. Isso. Aquela plaquinha é pra orientar tanto os nossos colaboradores, quanto os nossos clientes, sobre o uso consciente da máscara, dos nossos horários de limpeza, da necessidade de higienizar tudo que toca. E, além de ter os higienizadores aqui na sala, a gente tem dois horários em que a sala está fechada pra limpeza geral, que é às 10 da manhã e às 2 da tarde. Então, no final da manhã, todo mundo vem treinar a sala higienizada e antes também, no início da tarde, antes das pessoas entrarem a sala higienizada de novo. Higienizada completo. Cochonetes, aparelhos, tudo que toca. E eu acho isso importante pra manter a segurança. Horário de treino, então, continua normal. Das 6 da manhã às... Às 9 da noite. Então, isso aí não mudou. Não, isso não mudou. Sábado também abre. Com agendamento e sábado de 8 a meio-dia. Ah, mas se eu chegar que eu vou treinar? Não, não vai treinar. Nem eu? Eu já tenho a chave daqui. Eu tenho a chave daqui. Quando a gente devolver essa chave, você agenda, abre a porta e entra. Preciso de agendamento prévio. Bem, pessoal, vamos parar de enrolação. Então, já mostrei toda a estrutura pra vocês aqui, que vocês já conhecem. E vamos pro que interessa, que é treinar. É um cara que tem muito tempo não aparece, que vai aparecer de novo. E aí, Léo? Fala, galera. Conta pra gente aí, como é que vai ser o treino de hoje? Vai pegar pesado igual era lá em março ou não? Vamos ver como é que tá essa situação atual aí. Esse tempo em casa, sem treinar direito. Vamos ver como que você tá de consciência corporal. Se tá conseguindo estabilizar as articulações, fazer o movimento certinho. Vamos ver como é que tá essa resistência. Como é que tá essa força de posterior, glúteo. Vamos ver se você tá fazendo falta na corrida e se não tá. E é isso. Vão suar muito hoje. Acho que você vai fazer um trabalho estático e vai suar parado. Vamos lá então. Bota umas imagens aí pra ver como é que foi hoje. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 confortável e seguro voltar os treinos aqui nesse momento por isso então eu vou continuar a treinar aqui até o momento que eu achar que não não tô mais confortável vou parar de treinar então vamos seguir né como vocês viram para tudo quanto é lado tem álcool em gel papel marcação no chão para tentar manter o máximo de segurança possível que que você achou você treinaria aqui nesse espaço como que estão as regras aí na sua cidade uma vez que a gente sabe que nós falamos com o brasil inteiro graças a deus e o brasil é um país continental a gente sabe que tem cidades com um número maior de casos número menor de casos como é que tá aí como é que você tá sentindo você treinaria agora de novo na academia ou prefere treinar em casa conta nos comentários pra gente aí certo gostou do vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos compartilha com um amigo uma amiga que tá aí naquela assim será que eu devo será que eu não devo como é que estão as coisas ainda o retorno à academia manda pra ele ou pra ela no whatsapp dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal que a gente possa continuar fazendo vídeos mostrando a realidade como vocês viram aqui a câmera são os meus olhos vocês viram através dos meus olhos como é que estão as coisas aqui ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você notificado assistir sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha também nas mídias sociais no facebook instagram nos trava tudo é programa quilometragem sempre com cá usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto para te poder curtir sua foto lá no instagram se você tá buscando aí um cupom de desconto para tênis nós temos aqui ó a loja correr tá aparecendo aqui embaixo só usar o cupom quilometragem e leva na morezinha desconto para comprar sua tênis novo nos retornos aos treinos tá buscando aí um suplemento bacana tem parceria com a dux nutrition também cupom quilometragem 15% de desconto aparecendo aqui e se você tá com saudade das coberturas das provas aqueles tempos bacanas nós temos coberturas que a passam aqui na tv max rio tá aparecendo aqui embaixo os horários e as datas das exibições das coberturas e se lembra aqueles tempos bons que podia todo mundo se abraçar isso vai voltar em breve certo meus amigos até o próximo vídeo valeu e aí 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 O que é isso?